Oi! Eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal! Hoje eu estou aqui com a minha amiga Nath Oi! Porque a gente vai fazer uma brincadeira super divertida! A gente está aqui com o Snowball Que é essa neve artificial super legal E a gente vai montar um desafio A gente vai ver quem consegue montar esse Olaf com essa neve A gente tem aqui várias pecinhas A gente tem aqui os bracinhos do Olaf Tem quatro, dois pra cada Dois conezinhos que parecem o narizinho dele no lugar da cenoura A gente não tinha papel laranja, então foi esse vermelho mesmo E quatro circulos para ser os olhinhos dele Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai dando seu like no vídeo E se inscreva no canal aqui embaixo E aproveita e ativa o sininho das notificações Para receber todos os vídeos novos que saem aqui no canal Então, vamos começar? A gente tem aqui aproximadamente um litro de água A gente vai colocar o Snowball aqui dentro e vai mexer com a colher Então, vamos lá Vou abrir ele aqui Gente, meu já tá virando, olha! A gente deve ter colocado menos água Olha, Ju Que legal Gente, eu nunca vi neve Ai, tá sendo um sonho Se isso for neve Não, a neve não é assim Não é assim a neve Eu vou mexer mais Gente, é muito bom isso Eu não sei se parece neve de verdade Que eu nunca vi Ai, gente, que delícia Tem um cheirinho muito bom Gente, olha que legal Ai, é muito bom, gente Se neve for assim, eu vou amar a neve Mãe, mostra pra pessoal Gente, olha Dá pra você moldar Nossa, gente Pisa assim, mãe Digamos que eu tenha derrubado um pouquinho Gente, isso é muito bom Eu tô realizando um sonho Meu Deus, eu derrubi muito Pessoal, a gente vai colocar aqui a neve na mesa Pra tentar fazer o boneco Gente, a neve é muito bom É, mãe Se a neve for assim de verdade Meu Deus, Ju, você tá com muita neve Eu vou fazer tudo isso Vou fazer tudo isso pra fazer uma bola Ah, filha Ah, é, né Posso virar um bonequinho pra mim? Pra ficar mais fácil de ver Agora eu vou fazer a outra parte Pra depois eu vou fazer o boneco de neve A gente vai fazer você muito, muito bem Eu me conto Ai, gente, eu não acho que eu vou fazer isso de família Porque, tipo, sei lá Ele não fica uma bola Ele só vem uma, sei lá Se eu for, não sei Não dá pra falar Não dá pra fazer o boneco de neve não Não dá pra comer Mas é muito legal Brinquei com isso Agora pra ver como é que eu vou fazer Essa cara dele Pelo menos tem a cara redonda, mãe Pode? Se vocês conseguirem fazer qualquer coisa É, mas é difícil fazer Olha isso Ele deu muito o que ver Eu vou diminuir Eu vou desmontar tudo Calma, gente Agora vai dar certo, gente Gente Meu lado tá quase pronto Meu lado vai demorar uns 15 minutos, sabe? Porque tá muito difícil de fazer isso Pegar os olhinhos E os bracinhos Gente, olha isso Tipo, a expectativa Era a gente fazer uma coisa bonita Uma coisa linda, maravilhosa Eu acabei A Julia já acabou Calma, faltou o cabelinho Ai, ai, Ju Gente, tá nevando Caiu tudo Caiu tudo O seu Olaf tá muito engraçado A cabeça tá pequena, não tá? Eu vou aumentar Olha também que ia ser minha cabeça Acho que tá bom Gente, onde eu pôo o nariz? Na cara Não tem espaço Pessoal, vou colocar o Olaf aqui no meio Pra vocês verem a expectativa E a realidade Olha isso, minha gente Expectativa Expectativa E a realidade, né? Esse é o da Julia Gente, tá nevando, olha Tá nevando Isso E esse é o meu E esse daqui é o da Natal O meu tá gordo Parece que ele comeu Mas ele não ficou gordo Assim Ele expandiu Assim Esses daí são os Olaf derretidos É Mas ele tá no calor Ele tá tipo Ai, tô morrendo Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Coloquem aqui nos comentários Quem vocês acham que ganhou Se foi eu Ou se foi a Nath Pessoal, a gente queria muito fazer uma guerrinha Aqui no apartamento Só que não dá Então, se vocês quiserem que a gente faça uma guerrinha Coloquem aqui nos comentários Porque a gente vai procurar qualquer lugar pra fazer Porque eu tenho mais saquinhos de Snowball Gente, é muito legal mexer nisso Não dá pra parar É muito amiciante Não esqueça de curtir bastante esse vídeo Se inscrever no canal aqui embaixo Que é só clicar no botão para ver No inscrito Inscrever-se E pronto Ative também as notificações Clicando no sininho Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau, pessoal É neve Uuuu Uuuu Tá nevando Tá nevando Tá nevando no Olavo Nossa, pior Tchau, amiguinho Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau